Ritmos e melodias, letras e acordes. A primeira composição musical a ser apresentada é de número 32, Correntes Invisíveis, dos alunos, Adriano Bortolucci, do terceiro ano do curso de Informática Diurno, Danilo Angolini, do terceiro ano de Edificações Diurno, Guilherme Soares, do terceiro ano de Mecânica Diurno, Jaime Ferreira da Silva Neto, do 3.6 do Ensino Médio Diurno, e Paulo Américo Landucci, do terceiro ano de Mecânica Diurno. A luz do sol não bebo demais, ou se demonstra não ver. Quando tudo é problema, porque a fé sai escolheria você? Tentamos não ver e é normal negar, que nascemos pra voar. Mas as asas de cada um de nós, sempre estarão abertas. Quem sabe, não temos perdida pra voar. Quem sabe, não temos perdida pra voar. Liberdade que é dada, precisamos libertar Sentimos medo, sentimos de preso Tomemos a sorrir Tentamos nos calar e é normal sentir Que não há motivos pra sorrir Mas se fugimos sempre dos motivos pra sorrir Quando seremos livres Que não há motivos pra sorrir 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 Não queremos voltar Quem sabe não queremos sentir a troco de nada A liberdade que a data tentando nos libertar Quem sabe somos uma bolada sem caia ao lado Suja potência da data Não queremos voltar Quem sabe não queremos sentir a troco de nada A liberdade que a data tentando nos libertar A liberdade que a data tentando nos libertar A liberdade que a data tentando nos libertar